Esta semana o presidente do Boimba Caprichoso confirmou a contratação de novos artistas para o quadro que será unido forte e vitorioso em 2018. Dentre as novidades estão Marcelo Dias e Caleb Aguiar. Além disso, ele anunciou os nomes de Robson Souza, Fábio Moreno e Jander Claygrana, que farão parte do time de técnicos de som da Arena do Bombódromo. O artista Murilo Maia também é resgatado para o azul e branco. O Boimba Caprichoso também aposta muito nas pratas criadas dentro de casa. Os artistas Paulo e Aldenilson Pimentel passam a ser artistas de galpões. E também o artista Fábio Son Rodrigues passa a ser diretor de figurino. Assim como Erick Beltrão, coreógrafo do Boimba Caprichoso, ganha uma vaga no Conselho de Arte Azulado. No Caprichoso, prata da casa faz milagre sim!